Nadine não é celebridade, mas o filho dela. Vera é nada famosa, mas o garoto dela é. Anne nem é estrela, mas o filhote sim. Será que mãe de jogador famoso é igual a nossa? Costuro, eu mesma faço minhas barras, minhas calças. Eu sou boa de cama. Adoro dormir. Próximo sábado, 3 da tarde, você vai conhecer um trio que vai pintar a Rússia de verde e amarelo. Numa jornada para mostrar como é o país da Copa do Mundo. As Matrioscas. Com boas histórias, lindas imagens e muita emoção. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. O oferecimento Nugget Sadia. Feito só com feito de frango. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Skol Nova Long Neck Tampa Abre Fácil. Chegou chegando. Novo Johnson's Força Vitaminata. Tripla proteção contra quebras. Panta, acompanha a saga dos donos. E Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos brasileiros.